Olá pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou mãe da Maria Luisa, então eu sou mãe de quatro filhos, dois já estão casados, tenho dois netos e tenho a Maria Luisa que é especial, portadora da síndrome Sanfilippo, então eu fiz o canal em homenagem a ela, para mostrar como que é uma família que tem uma pessoa deficiente, uma criança deficiente, como que a gente consegue cuidar, como que a gente consegue se divertir, como que é o dia a dia de uma família que tem uma pessoa deficiente em casa, então é para contar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho, compartilhar para quem tem filhos também assim, então para mostrar como é o nosso dia a dia. E como eu diagnosticamos a doença da Maria Luisa, que é uma mucopolisacaridose, uma doença degenerativa que vai progredindo com o passar do tempo, sempre regredindo os movimentos, as funções que a pessoa aprendeu. E a Maria Luisa já está com 15 anos, né Maricota? E aí eu vou mostrar, contar para vocês assim, como foi a gravidez, foi uma gravidez normal, quando ela nasceu uma criança aparentemente, de aparência não tinha nada de diferente, mas quando ela fez assim uns três meses de idade, aí eu percebi, né, nós percebemos, eu e meu marido, percebemos que a sobrancelinha dela deu uma engrossada bem forte, o pescocinho dela era bem pequenininho, e ela, só essa aparência assim, mas a gente, ninguém ia dizer que uma criança tem uma deficiência por causa disso. Aí ela engateou com sete meses, andou com dez, normal, né, até muito rápido, começou a balbuciar algumas palavrinhas, tipo, um telefone tocava, ela falava o, ela pedia água, ela dava tchau, falava tal, mamã, pedia mamar, pra mamar, então coisinhas bem simples de um bebezinho. Aí ela fez um ano, não desenvolveu a fala, mas eu achava que era normal, porque eu tinha, antes dela, eu tenho dois filhos mais velhos, então, eu achava que era, por ela ser uma menina, seria diferente, mais atrasadinha, não sei, como eu não tinha menina, então, achava que era normal, tudo natural até aí. Aí ela, quando fez quase dois anos de idade, eu percebi que a fala tava bem atrasada, em comparação com as outras crianças da mesma idade, então eu comecei a levar ela no otorrino, que eu achava que ela não estava ouvindo, né, e aí eu passei no otorrino, no otorrino a gente fez muitos exames, ela fez ubera, fez audiometria, e sempre constava que ela tinha audição, né, mas a criança com a São Filipe, eles têm os sintomas, no meu ver, né, não sou médica, não sou nada, mas conforme eu fui cuidando dela, eu percebi que os sintomas são muito parecidos com crianças que têm autismo, né, eles aparentemente não interagem, entendem, mas não reagem ao que tá ao redor dele, era a Maria Luísa. Ela foi ficando assim, porque até uns quatro anos de idade, embora ela não desenvolvesse a fala, ela ainda reagia a algumas coisas, a televisão, ela gostava de desenho, de algumas coisas que ela via, ela reagia, né, e brinquedo, bolsinha, chapéu, essas coisinhas, ela reagia ainda. Mas aí ela foi perdendo, ela foi ficando num mundo assim, só dela, que ela não dava mais, ela, eu sei quando ela gosta, quando ela não gosta de alguma coisa, mas ela não interage, ela não reage, ela não demonstra. Mas eu sei tudo o que se passa, o que ela não gosta, o que ela gosta, ela gosta muito de praia, ela gosta de tomar banho, Então, até hoje, eu sei tudo isso, mas ela não demonstra pras pessoas. As pessoas conversarem com ela, ela não vai corresponder. Então, ela foi desenvolvendo, quando ela tinha uns três, quatro anos de idade, o sintoma muito forte da criança com a Sanfilippo, era, pra mim, no meu caso, com ela, foi hiperatividade, ela era muito hiperativa, não conseguia ficar de jeito nenhum, quieta em nenhum lugar, não ficava no meu colo, não ficava em lugar nenhum, quieta, era agitada pra lá e pra cá, e isso dava uma canseira bem grande, a gente tinha que acompanhar o pique dela. E depois, ela tinha uma diarreia também, nessa mesma época, era uma diarreia, ela fazia, assim, cocô umas cinco, seis vezes por dia, e era muito, e era uma coisa, assim, que soltava o intestino, e a gente, eu dava, mudava a alimentação, fazia exames pra ver se ela tinha alergia a alguma coisa, e nada constava, e eu não sabia ainda a síndrome que ela tinha. Aí, ela também tinha uma coriza, catarro, né, o nariz ficava escorrendo constantemente, parecia que ela estava gripada direto, e ela não estava gripada. Então, era aquele, limpando, 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 o dia todo, todos os dias, e era assim, hiperatividade, diarreia, e o narizinho escorrendo. Parecia que ela estava gripada, mas não estava. Então, quando ela estava com cinco anos de idade, Aí, eu fiquei grávida, quando ela estava com cinco anos de idade, fiquei muito nervosa. Apesar de já ter tido dois filhos normais, eu estava com muito medo de ter uma outra, e aí, eu ficava com medo, não queria que fosse uma menina, porque eu pensava que era porque era menina, tinha nascido assim, mas eu nem sabia ainda qual era o problema dela, passava em otorrino, aí comecei a passar ela no neuropediatra, e aí, estava grávida da Camila, e o neuropediatra, assim que viu ela, já identificou qual era o problema, qual era a síndrome que ela tem. Então, ele, quando olhou, viu o cabelinho dela, que já era bem diferente da gente de casa, a síndrome atinge bastante o cabelo, ele fica bastante ressecado e quebradiço, e aí, ele falou, pode ser isso, mas a gente vai fazer o exame para confirmar. E eu grávida. Aí, no dia que chegou o resultado do exame, eu falei para o médico, falei, ó, eu estou grávida, e aí, ele falou assim, ó, confirmou, é Sanfilippo, tipo 3B. Veio tudo detalhado no exame. Aí, eu fiquei com muito medo que a outra também nascesse assim. Aí, quando nasceu a Camila, que vocês viram agora há pouco aqui, ela, eu levei ela no neuro, mostrei para ele, e ela também só de olhar, ele falou assim, não, ela é normal, não tem a mesma síndrome, não tem nada, pode ficar tranquila. E aí, foi cuidar de um bebezinho, e da Maria Luísa, com 5 anos de idade, ainda hiperativa, pulava, brincava, eu fiz vários vídeos aqui no canal, porque no decorrer da vidinha dela, a mãe sente, né, que a criança é bem diferente, e eu fui fazendo alguns vídeos, e guardando, e aí, eu juntei um pedacinho de cada vídeo, assim, de foto, que eu fui tirando, e das duas, junto, brincando, coloquei aqui no canal, para quem quiser ver, quem quiser conhecer um pouquinho, né, e, hoje, ela está com 15 anos, mas quando foi, quando ela tinha uns 12 anos de idade, ela teve a primeira internação dela, porque ela começou a ter dificuldade para engolir, aí ela, por aspiração, teve a primeira pneumonia, e a única, ela depois disso não teve mais pneumonia, e aí, ela ficou internada, passou com um fonoaudiólogo, passou com um nutricionista, e aí, me ensinaram, como é que eu deveria, cuidar dela, a partir dali, então, ela começou, a partir dali, comer, comidinha, pastosa, né, partir do liquidificador, ela comia, normal, ela comia, com a gente, ela não sabia comer sozinha, mas ela comia de tudo, eu dando na boquinha, dela, então, aí, a partir daí, ela começou a comer, era comidinha pastosa, então, aí, ela ainda andava, tudo direitinho, e só mudou a refeição, tipo de comida, que ela comia, né, ela continua usando fralda, até hoje, então, ela usa fralda, tudo para ela, eu tenho que cuidar, eu tenho que escovar os dentes, trocar a fraldinha, dar banho, fazer todas as coisinhas, por ela, para ela, né, toda a família ajuda, os irmãos sempre ajudaram, depois se casaram, e, eles têm bastante diferença, né, de tempos, delas, um do outro, mas, toda a família, já, assim, se envolveu, né, e, interagiu, até o meu, o meu netinho, que tem cinco anos, ele também, ele sabe que a tia tem, uma deficiência, também ajuda, também, interage do jeitinho, né, com ela, a Camila, me ajudou muito, para mim, foi uma alegria muito grande, ela ter nascido, mesmo depois, eu, fiquei muito chateada, de ter ficado grávida, tendo uma criança, com deficiência, mas, foi uma alegria, muito grande, porque, a Maria Luisa, nunca conversou comigo, e, hoje em dia, eu e a Camila, a gente brinca, a gente se diverte, e, é a minha amiguinha, né, então, é muito bom, e, aí, a Maria Luisa, com o passar do tempo, ela foi caindo, fui percebendo, que ela tropeçava bastante, sempre quando eu andava com ela, ela tropeçava, e, aí, eu comecei a pesquisar, saber, qual que seriam as etapas da doença, né, sempre quis me formar, para cuidar melhor, dela, eu e meu marido, e, aí, a gente, viu, que ela estava realmente, tendo dificuldade, sentindo dorzinha, no joelho, então, a gente aproveitou, ao máximo, que ela andava, a gente fez vídeo, a gente gravou, a gente se divertiu, bastante com ela, levou ela, em tudo, os lugarzinhos, que ela gosta, né, ela gosta muito de praia, e, aí, a gente, aqui de casa, então, aí, a gente foi percebendo, que ela foi caindo, e, a gente teve que mudar, a rotina de casa, mudar os móveis, não ter nada de quina, nada que ela pudesse cair, se machucar, a casa teve que ficar mais espaçosa, com menos coisas, né, pra ela, e, aí, ela foi parando, de andar, por dor, né, porque, o joelhinho vai ficando rígido, e, elas vão parando, não é uma deficiência, tipo, uma paralisia, né, na perna, ela sente, tudo que, picar, que machucar na perninha, ela sente, só que, ela não consegue mais andar, que nem um velhinho, por dor, rigidez, não é amor? Né? É isso mesmo, mamãe, então, ela usa hoje, uma cadeira de roda, não anda mesmo mais, né, só se a gente segurar ela assim, com as duas mãozinhas, e aí, ela ainda dá, os passinhos assim, mas, andar sozinha, ela não consegue mais, não é amor? Ela cai, se não tiver cuidado, ó, ela fica aqui, ela movimenta as perninhas dela, tudo, mas, ela cai, ela não tem entendimento que ali é perigoso, ela sente medo, por exemplo, se ela estiver caindo, e ela for quase cair, ela se segura, ali, porque ela sente medo, então, a gente conhece, eu, meu marido, e os irmãos dela, a gente conhece como ela é, conhece os sintomas dela, hoje em dia, a parte mais difícil de cuidar da Maria Luísa, é a parte respiratória, então, como eles tinham, a criança tem, a coriza, o nariz sempre escorrendo, isso vai ser uma coisa que vai ser durante toda a vida, não parou de escorrer o nariz, mas a parte respiratória ficou totalmente deficiente, então, afetou um pouquinho o coração dela, o coração é crescido, ela tem a parte respiratória mais sensível, então, ela não pode pegar gripe, ela fica muito ruim, tá com crise de asma agora também, então, é a parte respiratória, hoje, que mais preocupa a gente, que a gente tem que cuidar, dar mais atenção, é a parte respiratória, mais do que dar comida no liquidificador, que isso você tem que ter paciência, tem que ter cuidado, dar devagarinho, com bastante tempo, mas a parte mais difícil, é cuidar da parte respiratória, não pode ter pó, não pode ter ninguém com perfume forte, não pode ter ninguém gripado, nada disso, então, porque senão ela fica internada, toda vez que ela fica internada, é que ela ficou gripada, então, é assim, espero ter contribuído, ter ajudado alguém, falar um pouquinho, até a idade dela, que ela está hoje, com 15 anos, é o que eu sei, né, daqui pra frente, eu não sei, como vai acontecendo, eu pesquiso algumas coisas, sim, pra saber, mas, é o que eu sei até hoje, espero ter passado pra vocês, assim, alguma informação nova, mas, eu posso não ter lembrado aqui de tudo, né, e, espero que vocês, façam as perguntas, deixem aqui na caixinha, nos comentários, vejam os vídeos que eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, vídeo de foto, os vídeos da parte, antes, mais recente, quando ela andava, e aí, vocês podem fazer as perguntas, que vocês quiserem, eu vou responder, tudo que eu sei até hoje, vou responder pra vocês, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas foi assim, bom, a gente continua a nossa vida normal, a gente sai, a gente passeia com ela, a gente se diverte, a gente cuida todo mundo aqui em casa, a gente muda muito as coisas, assim, a rotina, né, mas, a gente procura fazer tudo em família, todos juntos, né, então, eu espero também mostrar algumas coisas aqui, que vocês gostem de ver, algumas coisas ali, como que a gente sai de carro com ela, como, o que que eu levo quando eu vou no hospital com ela, qual é a comida, como eu armazeno, como que a gente leva, como é viajar com uma pessoa deficiente, né, o que que precisa, levar uma cadeira de roda, pode viajar de avião com cadeira de roda, tudo isso a gente quer mostrar aqui no canal, é só fazer as perguntas, e a gente vai mostrando os vídeos para vocês, tá bom, um beijão, espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa, e se inscrevam aqui no canal, porque não vai ter só coisa falando de deficiência, não, vai ter brincadeira, vai ter coisas legais em família, e espero ter contribuído, com todos, compartilhem o vídeo com quem vocês conhecerem, que é uma doença muito rara, né, um tempo atrás, falaram que era, a pesquisa mostrou, que era um nascimento em cada 70 mil crianças, na parte da Holanda e Austrália, aqui no Brasil, nem sei quantas crianças tem com essa doença, eu conheci algumas, conheço algumas crianças, com a Sanfilippo, mas não sei ao certo quantas tem aqui no Brasil, então, um beijão, compartilhe o vídeo, se inscrevam aqui no canal, e um beijão aqui do canal, Mari Maria em Família, aqui está a Maria Luísa, a Camila, o papai está trabalhando, os outros, os dois filhos estão casados, então, vocês quase não vão ver, então, cada um tem suas vidas, mas o netinho de vez em quando aparece aqui, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo! Olá, esse é o Mari Maria em Família, e a gente vai mostrar um pouco, do que tem, como a gente se diverte, como a gente cuida da Mari, da Mari, gostaria muito que vocês deixassem o like e se inscrevessem, um beijão! tchau, 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 Obrigado.